quando o crente reclama que a igreja proíbe muitas coisas. Porque tanto a raposa grande faz mal, como a raposa pequena, raposa e raposinha. Irmão, eu não bebo cachaça, mas eu gosto de ir no bar, tomar guaraná. Eu fico só lá, irmão, porque eu gosto de tomar um guaranazinho lá no bar de Dona Zefa. Aí vem uma guaranazinha amarelinha, depois vem a lourinha gelada. E depois você tá miando como uma raposa. Não é legalismo. Isso é legalismo. A gente não pode nem ir a um certo ambiente. A igreja exige, o pastor, ele aperta. A gente não pode nem ir pro cinema, se divertir. A gente não pode nem ir torcer no estádio de futebol. Meu irmão, não é pecado não, meu irmão. Ir no estádio de futebol dia de domingo à tarde, o que é que tem? Ali é a raposinha. E lá você vai achar a raposona. A raposa que hoje é grande, ela já foi.